Olá, bom dia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira de feriado. Vamos então aos destaques do dia. Suspeito confessa assassinato de indigenista e jornalista no Amazonas. Restos mortais são encontrados no local das buscas. Banco Central aumenta a taxa de juros. Índice é o maior desde 2016. E você vai ver também um abrigo na Ucrânia que recebe os animais que perderam os donos na guerra. Tudo isso a partir de agora. Olha só, e a gente começa falando do caso dos suspeitos, aliás, dos desaparecidos no Amazonas. A Polícia Federal informou que um dos suspeitos que estão presos confessou ter assassinado o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Filipes no Amazonas. Restos humanos foram encontrados no local das buscas. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, confirmou que foram encontrados os remanescentes humanos durante as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Filipes. Segundo Fontes, o suspeito Amarildo da Costa de Oliveira contou com detalhes o crime realizado e apontou o local onde havia enterrado os corpos, um lugar de muito difícil acesso. Diante da confissão, a polícia foi até o local onde foi realizada a reconstituição da cena do crime. Durante as escavações, as equipes encontraram remanescentes humanos em uma área de mata fechada. O material será periciado. Dom Filipes e Bruno estão desaparecidos desde 5 de junho na região do Vale do Javari. Olha, e ainda falando deste caso, a Polícia Federal investiga um terceiro envolvido no desaparecimento do jornalista e do indigenista no Amazonas. A versão foi apresentada por Amarildo Oliveira da Costa, que, como a gente acabou de ver, confessou o envolvimento no crime. A Polícia Federal informou que Amarildo Oliveira da Costa, conhecido como Pelado, confessou que não efetuou os disparos e também não ouviu os tiros. Uma terceira pessoa teria feito os disparos contra a dupla. De acordo com o depoimento de Amarildo, preso desde a semana passada por suspeita de envolvimento no desaparecimento da dupla, o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira trabalhava para combater a pesca ilegal na região, que é conhecida por concentrar a maioria das tribos isoladas da Amazônia. E este teria sido o motivo do crime. Ele informou no depoimento que os corpos do indigenista e do britânico foram queimados e esquartejados e depois enterrados. Ele teria falado quem é este terceiro envolvido, o que ainda não foi revelado pela Polícia Federal. Pelado teve a prisão temporária por 30 dias decretada no último dia 9, após a PF ter encontrado vestígios de sangue em sua embarcação. Ele foi preso em flagrante por porte de munição de uso restrito um dia antes. Na última terça-feira, a PF prendeu também o Zenei da Costa de Oliveira, irmão de Pelado, também pelo crime contra a dupla em Atalaia. Ele passou por uma audiência de custódia que foi relativa ao cumprimento da prisão temporária, atendendo a pedido da autoridade policial. E a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão milionária de cocaína no interior do Mato Grosso do Sul. O valor estimado da droga pode passar de 90 milhões de reais. A apreensão aconteceu em Terenos, cidade que fica a 31 quilômetros da capital Campo Grande. A cocaína estava escondida no semirreboque de uma carreta Scania. O motorista, que foi preso em flagrante, disse que pegou a carreta com o entorpecente em Corumbá, cidade do Pantanal, sul-mato-grossense, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, e ganharia 10 mil reais para fazer o transporte até São Paulo, capital. A droga, condicionada em 579 tabletes, pesou 607 quilos e está avaliada em torno de 90 milhões de reais. O motorista, que estava em liberdade condicional, foi encaminhado, junto com a cocaína e o veículo, para a Polícia Federal e autuado em flagrante por tráfico de drogas. E agora a gente muda de assunto e fala de economia. Como era esperado pelo mercado, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros. O novo índice é o maior desde 2016, como nós vamos ver agora. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou os juros básicos da economia de 12,75% para 13,25% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado. Esse foi o décimo primeiro reajuste consecutivo na taxa Selic. Apesar do aumento em 0,5 ponto ter ficado dentro do previsto, o Copom divulgou em um comunicado que pretende continuar a elevar a taxa Selic nas próximas reuniões. Até agora, a maioria dos analistas financeiros apostava que os juros básicos ficariam em 13,25% ao ano até o fim de 2022. A taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando alcançou 13,75% ao ano. E olha só, agora atenção a essa notícia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras tem dado indícios de que pode aumentar o preço dos combustíveis de novo. Em entrevista, Bolsonaro disse que o valor do aumento não interessa, pois o atual já é um absurdo. Assim falou o presidente. Na segunda-feira, o governo e a diretoria da estatal se reuniram para tentar impedir esse novo aumento nos combustíveis planejado para esta semana. O aumento seria de 9% na gasolina e 11% no diesel. E ainda falando de combustíveis, a Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação de todos os destaques apresentados ao projeto que limita a cobrança do ICMS. E agora, falta apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro para a medida entrar em vigor. O projeto que limita a 17% a alíquota do ICMS de combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados e deverá baixar para o consumidor final cerca de R$ 1,65 no preço da gasolina e R$ 0,76 no diesel. É o que estimou o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra. Economistas dizem que a medida vai reduzir o preço nas bombas e o cidadão vai sentir a diferença, mas não por muito tempo, já que a composição do preço de combustíveis não tem apenas o ICMS no cálculo, mas também sofre grande influência do câmbio e do preço do petróleo no mercado internacional. Portanto, em dado momento, o consumidor poderá voltar a pagar o mesmo que hoje. O texto já havia sido aprovado na Câmara, foi para o Senado e sofreu alterações. Por isso, o projeto retornou à Câmara, mas por causa de problemas no sistema de votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu transferir o segundo turno de votação para esta quarta-feira. Segundo o projeto aprovado, até 31 de dezembro deste ano, os estados vão receber uma compensação do governo federal pela perda de arrecadação. Essa compensação será feita por meio de descontos em parcelas de dívidas dos estados com a União. Também serão reduzidos a zero, até 31 de dezembro deste ano, os impostos federais, BIS, COFINS e CID combustíveis, que incidem sobre as operações com gasolina e etanol. Outras emendas que foram aprovadas garantem que a União vai complementar recursos para que os estados consigam atingir os percentuais mínimos que devem ser aplicados da arrecadação do ICMS em saúde e educação, já que devem arrecadar menos com esse imposto. E agora uma boa notícia de economia. A produção e o emprego no setor industrial cresceram no mês passado. O índice subiu sete pontos em comparação ao mês de abril. O índice de produção industrial no mês de maio foi de 53,6 pontos. Já no mês de abril, os indicadores registraram 46,5 pontos, de acordo com dados da Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria. A pesquisa utilizou um mecanismo que variava entre zero a 100 pontos, com uma linha de corte em 50 pontos. Os valores acima dessa marca indicam crescimento e os abaixo, queda. Acompanhando o impulso da produção, o emprego industrial também apresentou crescimento. Em maio desse ano, o índice de evolução do número de empregados alcançou 51 pontos, aumentando meio ponto em relação a abril. Além disso, a utilização da capacidade instalada na indústria geral foi de 70% em maio, alta de um ponto percentual em relação a abril. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a UCI permaneceu no mesmo patamar. Já o índice de expectativa de demanda para junho de 2022 foi de quase 60 pontos, o maior valor desde setembro do ano passado. Em comparação ao mês anterior, o crescimento foi quase 2 pontos. Esse indicador influenciou diretamente o índice de expectativa de compras de matérias-primas e de números de empregados, que também subiram entre um mês e outro. 1.800 empresas foram entrevistadas, sendo 730 de pequeno porte, 631 de médio porte e 439 de grande porte entre os dias 1º e 9º de junho. E veja a seguir, um abrigo na Ucrânia recebe animais que perderam os donos na guerra. E você vai ver também. Um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Olá, mais uma vez seja bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta atualizando os números da pandemia no país. E olha só, o Brasil apresenta tendência de alta no número de mortes por Covid-19. A curva registrou uma variação de 37% em relação a duas semanas atrás. Vamos aos números aqui no Brasil. Em 24 horas, no Brasil, foram contabilizadas mais 399 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, o total de óbitos pela doença já chegou a 668.693. Também foram registrados 70.290 novos casos em um dia. Ao todo, já são 31.611.769 diagnósticos confirmados. Já com relação à média de mortes no Brasil, a curva apresenta preocupante tendência de alta, com variação de 37% em relação a duas semanas. O indicador pontua 149 casos. A média móvel de casos indica 42.285 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 39% em relação a duas semanas atrás. E olha só, ainda falando de pandemia, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, fez um apelo para que a população procure os postos e que se vacine contra a Covid-19 e também contra a gripe. Ele já decretou situação de emergência no Estado por causa do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em adultos e também em crianças. O governador Carlos Moisés voltou a fazer um apelo à população para que busque as vacinas contra as doenças respiratórias disponíveis no sistema de saúde. O chefe do Executivo Estadual enfatizou que os dados da Secretaria do Estado de Saúde indicam que o alto índice de internações hospitalares está diretamente ligado a baixa cobertura vacinal de crianças, adultos e idosos. A sociedade precisa entender que se fez uma grande campanha destruindo o programa de imunização nacional, que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Nós deveríamos estar com a nossa população para vacina contra a gripe 90% vacinada, porque a gripe é uma doença oportunista, que abre espaço para o agravamento de outras doenças. Hoje nós temos 20% apenas do nosso objetivo de vacinação alcançado, especialmente com as crianças a partir de seis meses de idade. Fazer com que o cidadão faça a sua parte, vacine seu filho, a mãe que amamenta bebês de menos de seis meses, que se vacinem também para imunizá-lo através do leite materno. E assim por diante, fazer uma grande ação para que a gente possa entender que nós precisamos acreditar na ciência, precisamos fazer a nossa parte, levar a saúde a sério, como nós estamos levando em Santa Catarina. A cobertura vacinal da gripe está em 52% nos grupos prioritários, mas chegou a mais de 90% em anos anteriores. Ao todo, 1.298.792 doses foram aplicadas até a última sexta-feira. Também há redução na busca de imunização contra a covid-19. Atualmente, mais de 5,8 milhões de catarinenses completaram o esquema primário de vacinação, o que equivale a 86,1% da população vacinável. Porém, apenas 47,1% da população acima de 18 anos recebeu a dose de reforço, que está liberada para este público desde 20 de novembro de 2021. O principal alerta é para que a população acima de 50 anos, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Covid-19, dos 77 óbitos por covid em maio deste ano, 71 deles, ou seja, 92%, foram de pessoas dessa faixa etária. Nessa população, o esquema primário de duas doses, ou dose única, alcançou 98,2%. Mas a cobertura da primeira dose de reforço ficou em 66,5%. Além disso, desde a semana passada, uma segunda dose de reforço passou a ser recomendada para uma maior proteção deste público-alvo. E menos de 10% das pessoas aptas já recebeu. O assunto agora é o conflito no leste europeu. Um abrigo em Kiev, a capital da Ucrânia, cuida de animais que perderam seus donos na guerra. Vamos ver? Esses também são sobreviventes da guerra. Muitos animais domésticos ucranianos têm compartilhado os sofrimentos dos tutores desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro. Alguns perderam suas casas ou ficaram feridos. Os mais sortudos foram recebidos em abrigos, onde esperam encontrar novos humanos. Quando a guerra começou, vimos que o número de animais sem teto estava aumentando. Havia cãs que tinham sido abandonados por seus tutores, também animais de estimação que não tinham permissão para serem evacuados, alguns que eram dados a outras pessoas. No abrigo temporário, os animais são atendidos por voluntários. Viemos aqui pela primeira vez. Minha esposa e eu amamos animais. Queríamos ter um cachorro, mas não podíamos tê-lo no apartamento que alugamos agora. Por isso, decidimos vir aqui e ajudar o máximo possível, como passear com os animais de estimação, alimentá-los e cuidar deles. Desde a abertura do abrigo, no final de março, 132 animais passaram pelo local, vindos da região de Kiev, mas também do leste da Ucrânia, onde os combates estão concentrados desde o início de abril. Ao todo, 87 foram adotados por novos tutores. Olha, e agora uma boa notícia para a gente começar bem esse feriado. Um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Polo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brindler, o Polo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração, foi uma experiência muito forte. E se você olha da forma como o mundo está caminhando, que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro. A criação! Deus é criador e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então tudo o que nós fazemos somos colaboradores de Deus. Então Ele é o criador e nós somos os co-criadores. Então a criatividade é a criação. Então esse universo audiovisual é maravilhoso para você criar com um tema tão relevante e de Deus. O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Criative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Criative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp vamos ter muitas atividades, desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê. Vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizar e mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Muito legal, né? Então, vamos aproveitar esse feriado para celebrar a criação divina. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto